O que é a classificação de deformidade cifótica? Questionando se aqueles parâmetros indivíduos normais, porque a primeira classificação foi feita com reunião de expertos, 10 exames foram avaliados e a partir daí fizeram a classificação. Agora a senhora mesmo questiona a senhora mesmo, falando que os preditores tipo CBVA e o mismatch, slope socral e cervical, 96% daqueles 141 indivíduos tinha um ou mais fatores. Então essa classificação vai ser revista ou é para continuar usando ela? Não, então, você é absolutamente certo, a primeira versão da classificação, então estamos falando da classificação de cervical deformidade, foi um ano atrás, onde nós tínhamos no dados e precisamos começar de alguma forma, e então isso foi baseado no consenso. Então, e aí, nós desenvolvemos um prospedifico de estudos, que agora estamos quase ao enrolamento, porque nós aprendemos tanto que, ok, a um ponto, você precisa ser honestos com os seus findings. E então, eu poderia ter, porque a recentemente paper que você está mencionando é um asymptomatic subject, eu poderia ter, eu poderia ter, mas eu acho que a comunidade precisa saber, como nós começamos a fazer um pouco, não conhecemos muito, nós fizemos algumas hipóteses, e com um grupo de pesquisas e pesquisas, nós concluímos, ok, isso é o que nós achamos que é a classificação de cervical deformidade, nós conseguimos ir, e aí, em um ponto, nós temos o nosso data de verificar, como nós temos, então, sim, eu acho que a classificação precisa ser revista, mas não tem que ter de nós, você sabe, lá ano ano, na SRS, eu acho, foi um equipe de, eu não me lembro, de Asia, que estava mudando a classificação, e eu acho que é a razão por que nós fazemos o nosso, é só para melhorar, então, eu vou ser extremamente feliz se alguém pegar o projeto e fazer um melhor classificação, você sabe, não tem que ter de nós, mas, eu acho que a classificação, eu sei lá, eu tenho outra pergunta para Dr. LaFage, as a surgeon, we are always concerned about the apex of the lordosis, and this is something that Rousseau-Lee talks a lot, and I haven't seen your publications, where should be the apex of the lordosis, when we do these big procedures, that's one question about the apex of the lordosis, and the other question is, the European Spine Study Group recently developed the GAAP score, Global Alignment of Proportional Score, and I tried, we tried personally to replicate those studies, those results, and we were not able to find a predictive value for the GAAP score in our, in the population that I studied in the Calgary database, what do you think about the GAAP score and the apex of lordosis? So, um, about the apex of the lordosis, um, and this was, like, published by, by, by Rousseau-Lee, um, the apex is actually quite low, so even on, uh, on a average PI, you know, the apex is going to be at L4, so we used to, when people were doing a lot of PSO, you know, it was always L3, and I remember when I first arrived in the U.S., and they're, like, I asked, like, why L3? They're, like, because that's the way we do it, uh, uh, and, so, the apex has to be quite low, and even if, in a low PI, the apex is even L5, so L5, L4, and it's only going to be L3 if you have a very large pelvic incidence. Um, then the question about, about the, the GAAP, so we, um, we work closely with the European Spine Study Group, like, we are, we also, like, combine our, or database, so that we do some joint projects, and we also try to validate, like, the, the GAAP, and we were not able, like, to replicate the, the result, and I think we're not the, 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 the same team, so there's a team, uh, from Oxford that also was not able to replicate, there's a recent publication from, I believe, like, China, uh, the AO Spine, uh, just to meet an abstract, we're not able to replicate, and, and I think the reason, um, it's not because it's a bad concept, it's quite the opposite, I think, like, what they try to, to do with the GAAP, and that's, it feels weird, because I'm defending the GAAP even if I don't believe it, but I'm going to explain you why. Uh, I think it's a good idea at the beginning, because, like, let's come up with some, a score that integrates the proportionality of the different parameter. So, this principle makes sense. The reason why the GAAP doesn't work is because if you follow the GAAP, you will put every single patient, like if it was an 18-year-old patient. So, it gives you, like, the ideal normative shape. But that's not what we do with spine surgery. With spine surgery, you, you manage the disease. You try, like, to find, like, some compromise. You don't take, like, a six spine, where it took, like, 20, 30 years for the deformity to happen, put them on the table, and end up with a nice, brand-new spine. If you do that, you know, you're actually going to have way more failure. So, our result on the GAAP was the opposite of what they published, meaning that if you have a perfect GAAP, so a GAAP of close to zero, that means, like, you know, the shape of the GAAP of a young adult, then you have more failure. So, I think the concept is, goes, it starts with a good idea, but the application doesn't take into account the fact that we're dealing with older patients. So, the GAAP should be, like, probably, like, age-adjusted, and when I, it's the opposite. Parabéns a todos. Evidentemente que nós estamos aqui a 12 horas, e todos os anos, há 20 anos, nós estamos aqui a 12 horas, e se tivesse mais uma, a gente ia para 13 horas. Tem importância, não? Queremos ouvir. Mas, há informações que, às vezes, são um pouco contraditórias. Por exemplo, a catarina com a descompressão, comparada com a fusão, nos resultados do registro, que são resultados reais. E os dados da doutora Roussoli, todos os dados biomecânicos, que até para um nível de descompressão, a análise da biomecânica é importante, porque pode ser uma descompensação não tratada. parece haver uma certa discordância, até que ponto nós devemos nos basear fundamentalmente na biomecânica, e devemos nos basear fortemente, e parece até haver uma certa negligência, apenas na descompressão, e parece ser irrelevante aos fatores biomecânicos. Vocês entenderam isso? Eu estou certo em que há uma certa dificuldade de entendimento nos dois pontos de vista. Eu queria estender isso para o Michael Wang, talvez para o Elton, para saber onde estamos e onde ficaremos. Eu acho que todos precisamos de caipurimias. Nós vamos voltar com todas as respostas do ano próximo ano. Para onde iremos como cirurgião? Para o inferno, não tem dúvida. Não, eu acredito que você tenha razão. Eu acho que, até certo ponto, esses parâmetros estão sendo negligenciados. Mas por quê? Eles têm sido supervalorizados. Você percebe isso claramente quando a gente fala do que é o equilíbrio sagital normal. Nós não sabemos. Percebe que tem as tabelas para várias itáreas e com variações. E a gente percebe isso muito na prática. Quando você faz uma hipercorreção e tem problema, quando você corrige normal e tem problema, aí quando você não corrige, aí você já sabe que vai ter problema. Então, eu acho que, na verdade, é um conjunto de fatores que atuam nas doenças degenerativas e por mais que nós já identificamos vários deles, é impossível controlar todos. Essa é a minha explicação. é por isso que você tem paciente que acaba tendo um bom resultado, mesmo não tendo uma correção biomecânica perfeita. Mas aquele que você não corrigiu, você sabe que vai dar problema. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Sem dúvida alguma, o plano sagital, e acho que a doutora Virginia colocou muito bem, quando você não instrumenta, aceita uma certa variação. Instrumentou, tem que ser correto. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. A gente não pensa muito na parte cerebral, de controle, musculatura, equilíbrio. Mas, pelo menos, nós já sabemos que você não pode errar na biomecânica. Se você vai instrumentar, se vai querer fazer correção, isso não permite essa flexibilidade ou negligência, como permite quando a técnica é mais conservadora. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente avançar. Essa é a minha opinião. Ok? Eu acho que não há uma contradição assim tão grande. Por um lado, porque o colega acabou de dizer. E por outro lado, também porque se se descomprime um canal estreito em que não haja deformidade, então não está assim tão comprometida a biomecânica. Certo? Não há um desalinhamento. É outra história, é diferente. Agora, quando se está a falar de deformidade, já terá de se pensar de outro modo. Mas também, quando se fala de deformidade, terá de se pensar em que, possivelmente, terá de se corrigir. Se se for mexer. Se se for operar. Então, já se raciocina de todo um outro modo. Já se raciocina como para uma cirurgia de deformidade. não creio que haja uma contradição assim tão grande entre o que dissemos, francamente. Eu queria fazer um comentário para a doutora Virginie Lafage para saber o que a senhora pensa do meu comentário. A questão do equilíbrio sagital se transformou numa religião para nós ao longo dos últimos dez anos. E nós temos cada vez mais tentado compreender isso. Existia uma noção inicial de que existia uma correlação bastante nítida entre o equilíbrio sagital e a qualidade de vida das pessoas. Mas esta certeza à medida que os anos foram passando foi diminuindo progressivamente. Hoje em dia as informações que vão se somando cada vez mais colocam em dúvida esta verdade. recentemente foi publicado um trabalho acho que é Cineso há pouco tempo atrás de uma série muito grande de pacientes europeus e americanos estudados pelo Spine Surgery Study Group onde o computador sem nenhum dado a priori analisa os fatores determinantes do resultado da cirurgia para a deformidade do adulto e o computador que não tinha nenhuma atitude a priori não deu absolutamente nenhuma relevância aos parâmetros sagitais na subdivisão dos pacientes por grupo de resultado clínico. Quando nós começamos a nos preocupar com o equilíbrio sagital nós atribuímos todos os nossos maus resultados a falta de correção nos tornamos capazes de corrigir e criamos um exército de síndromes juncionais. Bom durante um tempo quando eu consegui entender os princípios do equilíbrio sagital eu pensei que nós tínhamos chegado ao fim da história mas eu acho que nós estamos nos afastando de novo e eu não tenho a convicção que eu tinha alguns anos atrás de que a aderência aos princípios do equilíbrio espinopélvico seja tão resistente à passagem do tempo como já apareceu. Então é um longo comentário mas há vários níveis de dúvidas. Eu acho que a história já nos disse que se você fixe alguém na wrong posição nós vamos ficar em problemas . Compression of the neural element It doesn't matter about the alignment If you have an impiginere That takes over everything If you have some Muscle contraction That takes over everything So the problem is that We from a clinical outcome point of view Ideally we will Have to dissociate The impact of Decompression From decompression and fission And decompression and fission Of alignment But it's not just possible technically Maybe in France We can find some volunteer patient Where we do some stage surgery I know Dr. Eiko From NYU Used to say You know when you have a new concept First you do some basic science research Then you do some work on rat Then you do them on French And then you do them on pig So we were like below Like the pig So just to go back to your question So from a clinical outcome point of view There is other components In terms of patient That are way more important Than the sagittal alignment Preoperatively And as your clinical presentation But what we know is that Once you Correct the patient When you do your surgery If you fix them in the wrong position This opens the door to PJK You know if you over Correct them To road failure To adjustment segment So the alignment by itself Is not sufficient But if you use them Is necessary More from a mechanical Point of view In terms of mechanical Mechanical failure I mean Realigning the patient If you don't do a nice decompression You're going to have like Terrible result So it's not like Solid alignment That's the key of all your problem That's part of the solution But like anything else If you only apply part of the solution Then it's not sufficient Dr. Lafarge Gostaria de fazer uma pergunta Para a senhora É um link Inclusive Com o que o Dr. Defino falou Do ponto de vista Biomecânico As teorias de alinhamento Se baseam basicamente Em reconstruções ósseas Na parte Na estrutura óssea A senhora acha que A avaliação Por exemplo Se o paciente é obeso Ou não A musculatura do paciente Que a senhora já mostrou No slide da senhora Que tem diferença De ser um paciente mais jovem Ou um paciente mais idoso A senhora acha que Do ponto de vista biomecânico Isso não faz diferença Ou faz diferença E a gente ainda não tem como medir Se teria influência No alinhamento global O que a senhora pensa Do ponto de vista biomecânico Yeah, so from a biomecânico Point of view I think like we're just At the beginning Because we are Extremely limited In whatever we do We just look at the bone And, you know Let's take a cut An axial cut You have like this surface And the vertebra Is this tiny tiny piece The rest is soft tissue So we're starting Like to try to integrate Like the analysis Of the muscle Like the fat infiltration The tonus of the muscle Which is actually Like way more important Than just the alignment Of the bone But I would say Like the question Is even more than On a biomecânico Point of view There is one aspect Where I'm totally Uncompetent Would be like The neural central element And that's why I always talk about alignment I never talk about balance Because I don't know To evaluate balance I don't know How as a patient Or as an individual What should be My position of comfort Maybe based on my age My PI My muscle I want to be here And maybe we have Exactly the same age PI and muscle But your position What comes in your brain Maybe is different I remember Like Dubouset Was telling me Like even just following Like idiopathic Scoliosis surgery After the surgery He was instructing That patient To be in underwear And look at themselves In a mirror Because if you don't Retrain the brain You know It doesn't matter Where you force the spine You know Our brain If you want us To go somewhere And so this Individual level Where we're like Okay From a physiological Point of view Where What should be Your ideal alignment Because maybe We don't have The same muscle You know If you have a patient With like 60% of fat infiltration Versus a young one With good muscle Maybe they should not Have the same shape Of spine So I think We're like Just at the beginning And that's why Like we have to be Very cautious We're like Okay let's talk About broad guideline In terms of alignment But it's so more Complicated than that And we need Like to To work Outside the field Of just like Surgeon and Baromechanics Like we need Some neurophysiologics We need like Some smart Smarter people From a different field To help us Like maybe Some rehab person Like Yeah We're not there yet We need Always All this You You You